Nordestino, chefe Coringa, ou não vai não Papo do reino, barcar no beat é só pancada Quem tem moral manda, quem não tem obedece Ela só viaja e senta no colo do chefe Gosta do fuducinho, dentro do barraco Cheio de flagrante, ela sentando pra caralho Ela quis sentar com o chefe, tá com moral lá na boca Deu uma surra de xoxota, quer sentar pra zona toda Ela quis sentar com o chefe, tá com moral lá na boca Deu uma surra de xoxota, quer sentar pra zona toda Eu dei a ideia e ela tá ciente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Ela senta, senta, senta Ella Zeta pa porra teta, 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 teta Ela Zeta pa porra teta, 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 teta Ella Zeta pa porra, especialista em ser tal 이러 nhân Loqueta Music, os melhores lançamentos Ela Zeta, teta, teta, teta Ela Zeta pa penita, teta, teta, teta Ela Zeta pa pro Quem tem moral manda, quem não tem obedece Ela só viaja e senta no colo do chefe Gosta do fundo do cinho, teto do barraco Cheio de flagrante, ela sentando pra caralho Ela quis sentar pro chefe, tá com moral lá na boca Deu uma surra de xoxota, quer sentar pra zona toda Ela quis sentar pro chefe, tá com moral lá na boca Deu uma surra de xoxota, quer sentar pra zona toda Eu dei a ideia e ela tá ciente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Ela senta, 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 ela senta pra porra Ela senta, 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 ela senta pra porra Ela senta, 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 ela senta pra porra Ela senta, 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 ela senta pra porra Especialidade, senta, outra senta na Esse é o canal Louqueta Music, tipo Mega Sena, acumulando milhões Ela senta, 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 ela senta pra porra